São João Supermercados São João Supermercados Aqui você está em casa Oferecimento Letícia Afonso Afine-se Pereira Tintas Barbeta Lava Rápido Esporte Estância Guilherme Água e Gás MacGyver Logística em Transporte Rural Guaxupé Veículos Funerária e Velório Pax Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para sua festa Na tarde desta terça-feira, 28 de junho, na cidade de Guaxupé moradores do bairro Parque da Figueira ficaram assustados ao ver o tamanho do incêndio que alastrou em uma vegetação De acordo com os bombeiros, o incêndio ocorreu na vegetação em uma área entre a rua Cláudio Manuel da Costa e Pio Damião Conforme os moradores, o incêndio causou medo na população devido à proporção e o tamanho das chamas Só não atingiu as residências devido ao trabalho rápido e eficiente do corpo de bombeiros Se não fosse os bombeiros chegar rápido, tinha pego fogo em várias casas ali perto Disse um morador que estava no local De acordo ainda com o corpo de bombeiros, as causas do incêndio ainda não foram levantadas Para saber se houve ou não um incêndio criminoso O turismo é um fenômeno social transformador da economia e sociedade Falar de Guaxupé é falar do patrimônio histórico É falar também das tradicionais companhias de reis e pastorinhas Falar da nossa religiosidade Do caminho da fé, da catedral e Dom Inácio O município está pronto para desenvolver o turismo de forma consciente e lucrativa para todos Prefeitura Municipal de Guaxupé E aí